Opa, tudo bom carinha? Tchau, tchau, tchau Eu sou o nome Russo E está começando mais um vídeo aqui no meu canal Família Aí família Dá um salve no meu canal Eu sou o nome Russo Eu sou o meu campeão Sou o Pedro do Carreta Aí família, é o seguinte Como vocês estão vendo aqui Eu estou de biquininho, certo? Estou de correntinha Botei um brinquinho novo Seguinte, já faz um tempo família Que eu não tiro um final de semana de folga Todo final de semana é show, é show, é show É trabalho, trabalho, trabalho Só que esse final de semana Meu empresário virou um final de semana de folga E eu vim aqui pra praia, mano Eu estou na praia Eu nem acredito que eu estou na praia Mano, faz muito tempo que eu não venho pra praia Pego o final de semana pra curtir Com a galera que trampa comigo Ser editor junto com o meu DJ O Cris também está aqui O meu rosto também está aqui O Cauã Todos eles são meus amigos E todos eles trabalham comigo Enfim, é um final de semana de folguinha Família, é folguinha Eu já botei meu biquininho Mano, acordei, tomei um banho Agora é o que? Curtição pra ir Eu partiu Filmando esse vlog com uma câmera nova Pô, já deixa o like no começo do vídeo, certo? Porque eu fiz um investimento, família É um investimento Quem está pensando que nós estamos de primeira Eu estou fazendo essa câmera aqui, meu parceiro Olha o tamanho dessa câmera Eu estou vendo a minha cabeça Pega a maquina Enfim Estou me acostumando com essa câmera aqui Mas daqui a pouco eu vou me acostumar certo Mas o bagulho agora está diferente Aí, na moral Atenção no meu look Atenção no look Ai, de maiocinho Ainda bem que eu emagreci, hein, família Agora eu estou calmo Vem, estou de prainha Enfim, vamos lá Trouxe a forminha também Que eu não vou deixar o neném sozinho Dormiu comigo aqui esse neném E ela vai ficar presa no quarto Por enquanto Porque tem um pitbull na casa E eu não fico, tipo, suave Dela estar solta no quintal E o pitbull preso Porque eu tenho medo dele se soltar E vocês sabem como é pitbull, né, família? Então eu não arrisco Prefiro deixar ela quietinha aqui dentro do quarto Venho aqui, dou um carinho pra ela Depois a gente se resolve, né, Flavinha? Depois eu vou te levar pra praia, tá bom? Fica aqui que é pra sua segurança, tá bom? Trouxe a minha cobertinha, né? Não pode faltar a minha cobertinha Tomei um banho Já botei minha toalha pra secar aqui no sol Vamos ver o que se procede aí nessa viagem Eita porra, já caiu aqui, ó Ai, cara Flavinha, você fica, viu? Você fica Tem pitbull, tem pitbull Linda Nem consigo acreditar em família Nossa Foguinho que fala É, final de semana de espera Tá aqui, hein? Pessoa assim, ó Chega aqui, gelo de fogo Red Bull, meu jogo Tá bom ou tá, gente? Olha só eu chegando no baileiro agora Deixa eu tirar essa música aí, senão eu vou pegar direitos, mas doer aí Isso aí é, né? Eita Solta esse foco, menino Aí família, é cheio de todo o canal, ó Nossa família, olha o pitbull que eu falei Eita porra Caralho Rogério, olha aqui Bebe o pitbull Bebe o pitbull Oi Nossa Tão muito medo desse cachorro, gente Linda você, hein, Panamê Linda igual o meu Eu tinha o meu igualzinho Esse aí Vê, 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 vê Deixa eu ver o peixe pra pular E aí, peixe, vai pular? Pula, 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 pula Pula, pula Esse negócio que foi na casinha ali, mano Um, dois, três, quatro Essa família é foda Não, tá suave Suave, o peito tá muito queimado, né, mano Nossa, a família tava lá embaixo Ai, ai, Christian Tá muito queimado, tá muito queimado Tá muito queimado, tá muito queimado Tá enrugado isso aqui, Daniela Vamos no hospital Dois mil anos depois E aí, família Hoje é outro dia Nossa Eu queimei realmente o meu pé A gente tava lá na festinha Rolando e eu fui servir Meus amigos, assim Chegou a carne, né Fui servir E não vi que tinha um carvão no chão Fizei em cima do carvão do narguile, família E eu queimei o meu pé Se liga, eu vou mostrar pra vocês agora Como que ficou o meu pé Só que isso não vai estragar O meu final de semana na praia Agora a gente vai numa praia Que precisa passar por uma trilha Então eu vou enfaixar o meu pé Colocar uma gazezinha Pra bolha não estourar E vou ficar suave É isso, vamos que vamos E agora como? Subi a trilhinha com o pé enfaixado Oh 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 Caluã mano Caluã, nada vai jogar você de cima da trilha Caluã Cara demais, gente Caralho, o que que a gente tá fazendo aqui do lado? Mas eu tô nega Mas eu tô nega A gente tá subindo uma trilha Pra chegar na prainha branca É uma praia enfim ele está no corte não consigo nem falar foda enfim família é uma praia aqui de berthioga só que pra você chegar nessa praia você tem que passar por isso a gente está passando agora uma trilha de alguns minutos aí tá foda tomar fachado que vamos só quero ver se vai valer a pena essa praia e com família que eu não venha nessa praça praia se você está com o pé enfaixado vai doer o pé não que não era que eu tô solteira e tô pegando geral eu tô legal eu tô legal o meu ex quer voltar a ser meu atual mas agora é pé com a mãe aí família a praia é mó vibes aí mas você tem que enfrentar mó trilha ae família essa praia aqui é da hora gostosinha se você quiser vir com seus amigos é tipo uma praia privada né só que agora é lotada de gente vai dar naquelas que é tipo assim é meio que difícil acesso você não consegue vir de carro pra cá você só consegue se você vim pela trilha mas é uma vibe muito gostosa família sério todo mundo de boa aqui aqui no praia e o peitinho calma e o peitinho e aí pedro o carro tem problema a e aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí, família, vim aqui no final do vídeo Sim, tem uma cadeira atrás de mim, mas eu quero sentar no chão E não tô nem aqui Enfim, galera, vim aqui no final do vídeo Agradecer todas as mensagens que vocês me enviaram Quando eu postei o clima em meu pé no Instagram Mano, muita gente se preocupou comigo E agradecer o carinho de toda a galera que acompanha Todos os fãs que ficaram desesperados, família Foi uma queimadura de segundo grau, mas quem sabe, né, mano? Tô sempre prontando Eu tô sempre aprontando Mas não foi nada grave, família É uma queimadura de segundo grau, mas, tipo, tá suave, entendeu? Eu tô passando até uma pomadinha Pomadinha de prata, meu parceiro, respeita De prata Eu tô me cuidando, tá suave, família Eu acho que uma semaninha aí eu já tô de boa Ainda não consigo pisar, eu fico andando meio mancando Assim, andando um passinho, sabe? Mas tá suave, já tô de repouso em casa Já tô aqui na minha casa, ó, vou ficar com o pezinho Só descansar e nem eu que final de semana já tem show, certo? É isso, família, agradeço o carinho de vocês Assistam os últimos clipes que eu lancei lá na Conzilla O último foi com o Vini, só viva lá um acessa, mano Comenta lá que você veio aqui pelo YouTube Você veio pelo meu canal, né? Coloca lá a hashtag VimPelaDaniBusso Assista os últimos clipes Vai ter muito lançamento de clipes Vai ter muito lançamento de vídeo aqui no canal Só agradeço a toda a galera que tá acompanhando Comenta aí se vocês estão gostando que eu tô mais ativa Porque eu tô muito, muito feliz E tá produzindo de novo aqui pro YouTube No Instagram, pra música Mano, eu tô muito feliz com tudo que eu tô fazendo hoje E agradeço por ter vocês no meu lado Em tudo que eu tô disposta a fazer Muito obrigada mesmo, família E é isso, hein? Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like gostosinho Pra fortalecer o canal Se você não é inscrito Já se inscreve E... O que eu tinha que falar mesmo no final? Tô me acostumando Calma, família Tô voltando E se você não tá ligado Nós é foda O resto é moda E não temos culpa se nós somos os melhores do baile Tamo junto ou não tamo? Então é nóis, hein, família Tamo junto Aí, já vou falar que eu tô sem aliança Porque eu acabei de tomar banho Porque senão já tem gente falando Não, você me ligou com o Cris? Pelo amor de Deus, hein? Namoro, não se faz em aliança não, hein? Acabei de tomar banho Eu não tô ligado É nóis